Eu vou levando a vida Sou cria de periferia Cresci no quintal dos perigosos Que só tem mano criminoso de nave Placou no bolso e eu nunca fui desse tipo Pode acreditar Mas eu sou maloqueiro chave Hoje eu tô de nave Meu robô na pista vai mais de duzentos Eu tô no meu melhor momento Pra duas virei exemplo Que Pedro pode ser rico sem ter que roubar E hoje eu vou de gold Bobo da Patek, Mobeck Pegada chique não tem quem não olha Pra mim não é mais movilidade Que elas não resistem Tomei tudo chique e várias delas jogam De onde tem voo que ela está é só chama que eu vou É oito seta cilindrado tipo do canhão É festival de puta quem tem robô faz amor Não importa se trafica, trampa ou se ela deu Nessa vida basta tolo tá pra ter Se a noite tá ruim outro dia melhora Muitos vão dizer que isso não é pra você Mas depois que flui tudo vira outra história Nessa vida basta tolo tá pra ter Se a noite tá ruim outro dia melhora Muitos vão dizer que isso não é pra você Mas depois que flui tudo vira outra história Mas depois que flui tudo vira outra história Mas depois que flui tudo vira outra história Aê! Quer rajada de hit? Só ligar uma cabeça Muitos vão dizer que isso não é pra você